Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse recheio de leite ninho super cremoso e bem fácil de fazer E para você que está chegando aqui agora no canal e ainda não é inscrito já se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e já deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os amigos E aqui na panela com o fogo ainda desligado comece colocando uma caixinha de leite condensado 4 colheres de sopa de leite em pó e agora eu vou mexer esse leite em pó até dissolver aqui no meu leite condensado Já dissolvi todo o leite em pó, gente, e agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite E aqui eu também já vou adicionar 100 ml de leite E eu estou utilizando leite integral Vou colocar também 20 gramas de manteiga sem sal E agora eu vou mexer E agora eu vou mexer esse recheio em fogo médio até começar a ferver Assim que começar a ferver eu já venho colocando o meu chocolate branco E aqui o meu recheio já começou a ferver E agora eu já vou acrescentar também 100 gramas de chocolate branco E eu estou utilizando o chocolate nobre E agora eu continuo mexendo sempre esse recheio em fogo médio até ficar um ponto bem consistente, porém bem cremoso E aqui o meu recheio já ficou pronto, gente E o ponto é esse daqui, ó Quando ele começa a fazer leve marcações aqui na superfície é porque ele já está pronto E aqui eu já desligo o fogo e continuo mexendo por mais um minutinho E olha só que textura linda que ele fica E olha o brilho Aqui agora eu já transfiro esse meu recheio para uma tigela E agora eu vou cobrir com plástico filme em contato com o recheio E agora eu vou deixar esse recheio descansando de um dia para o outro Ou por pelo menos 8 horas E em seguida eu já volto mostrando para vocês a consistência desse recheio E aqui o meu recheio já ficou pronto, gente Eu acabei deixando ele descansando por 12 horas E olha só a cremosidade desse recheio, gente Fica maravilhoso Super cremoso, super estruturado Ele fica perfeito para você rechear bolos Bolos de pote, cone trufado Ele é maravilhoso e sem contar o sabor dele E o rendimento desse recheio, gente, foi de 640 gramas Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sino em notificações para não perder nenhuma novidade E compartilha com os amigos